Fala galera, como vocês estão tranquilo? Para quem não me conhece, meu nome é Ricardo E esse é mais um vídeo do Car Vlog SP Seguinte, hoje a gente veio aqui na Turin Performance Vai ter um projeto de uma BMW 320i Pesado Então confere aí, vocês já devem ter visto ela um pouquinho acelerando aí Mas vocês vão ver ela completa, o projeto completo Então roda a vinheta aí, vamos conhecer um pouco dessa oficina aí Se liga aí, o que a gente vai ter hoje Uma 320i Toda mexida Mas espera aí, vamos conhecer lá primeiro alguns projetos dele E a gente volta para bater um papo dessa BMW aqui Aí galera, o projeto desse Gol aqui Quinhentos e... Quinhentos e setenta e oito cavalos Correu agora lá em Capuá Galera, já deixa aqui no comentário Se você quer que eu traga esse Gol aqui para o canal Para mostrar aí tudo o que foi feito Está investimento pesado aqui E um projeto insano Aí galera O Jetta aí do... Jetta de corrida Recebendo os upgrades aí Parte de freio, aero keep Vai correr É aí dia 16 no ECPA Depois em Capuá vai aí, ó Também feito aqui na Turin Performance Música Galera, então estamos aqui na Turim Estamos com o Renato, o proprietário O cara que mexe nos carros junto com a equipe dele E estamos aqui com essa 320i Que está com um projeto em sangue Ele vai falar um pouquinho do que foi feito O que vai ser feito nela De upgrade, obviamente, de estético E de potência, de performance Renato, o que foi feito aí de motor hoje nela O que você colocou, o que você já modificou nela hoje Então Essa é uma 320i 2013 e 2014 Ela ainda não é a Active Flex Ela vem equipada com o motor 2.0 O N20 Que equipa vários modelos, inclusive Do Minicum E nesse caso Nós iniciamos A preparação dela Com os eleites O que seria o eleite? Nada mais é do que um direcionamento Do ar, da entrada de ar Do lado aqui, direito É justamente onde fica a entrada Do ar do motor Ao invés de nós colocarmos no intake Foi aproveitado Todo o sistema original dela E aqui a gente tinha uma dificuldade Porque ela pegava o ar Tanto que vinha Na entrada da grade Quanto do próprio planeador O eleite é um direcionador Ele direciona todo o ar Que entra só do frio E vai, passa Por dentro do sistema original dela E aqui nós acrescentamos Um filtro Cayenne Para melhorar o fluxo de ar Sim Deixando o mais original possível Sem ficar Dando muita modificação Na parte estética do motor Visualmente Ele está original Porém tem maldade E vamos lá Passando para a parte De motorização Ainda não chegou Da Alemanha Alguns itens Um deles é a bobina E as velas Nós as iremos estar Modificando também Um outro item Ainda falando de motor Que não chegou Vai ser tirado O troçador de calor original Do óleo Que é o coféu de Aquiles Desses carros Ele vai estar modificando Aqui para frente Hoje já existe Um plug play Mas ainda nem é importado Não temos no Brasil Isso aí vocês vão estar trazendo Pela Turin Performance Para quem quiser trazer A BMW aqui E fazer esse trabalho Sim Tem uma empresa NPR Que vai estar trazendo Para a gente Uma parceira da Turin Performance Ela vai estar trazendo A bobina As velas O entorvador de calor Também Para poder Estar fazendo o máximo Plug play possível Mas para isso A gente precisou Encorrer lá fora Aqui no Brasil Nós não temos ainda E jogamos Uma maldade Foi feito um stage 2 Nela A gente nem Tentou fazer stage 1 Porque A Turin Performance Nós realizamos Tanto stage 1 Como stage 2 Em outros carros Do cliente Outras vezes de 20 Foi até aí Que veio a paixão De montar Esse carro Para a frente O que nós ganhamos Com esse carro É muito bom Hoje Que veio de potência Estimado O carro Ainda não foi Passado Ele tem os parâmetros Por outros carros Feitos por ele Inclusive Foi uma inspiração Os carros que ele fez Então qual a estimativa Então qual é a estimativa De potência e torque Para esse carro Levando em consideração Os outros projetos Que nós realizamos aqui O jeito que ela está hoje Sem bobina E sem vela A gente teve um ganho Uma foi 302 De motor E a outra 309 De motor Então Vamos tirando uma média Vamos falar 305 Para pegar a média E mais ou menos A 37 de torque Isso também variou 34 39 Então a gente está Pegando uma estimativa Estimativa Eu vou passar A escala dinamômetro Após Estar totalmente montado Inclusive Galera Acompanha eles lá no Instagram Turin Performance Eu vou deixar aqui Vai estar aparecendo para vocês Acompanha lá Que a partir daqui Vocês vão conseguir Acompanhar todo Sim O restante do processo Dinamômetro E os upgrades Inclusive Que a gente já vai falar Daqui a pouco Para vocês Vocês vão conseguir Acompanhar Pelo Instagram Da Turin Performance E Falando no mapa É um mapa Esse ID 2 Foi acreditado Poxy Bank Também Esse carro E se era para fazer Uma coisa Monstra Então a gente já fez Tudo que tem no mercado Hoje a gente colocou aqui Aproveitamos também Para escalar o IP Bem equipado Para as rodas Da 3, 2, 8 E aí a gente está usando Estava 7 na frente E estava 8 atrás Então a gente colocou Um alinho a mais Para Pelo Esse fato De conseguir estar com mais Tração no carro E a parte E a parte de escapamento Downpipe Para conseguir tudo isso A gente Aliás Nós colocamos Um downpipe De 3 polegadas E um escape completo Que a gente pega Até lá atrás Da M3 100% inox Da DPW Para quem não conhece É da DigiPower Também vocês vão ver Como ficou o rombo aí Vocês vão ver Eu vou pôr agora aí Para vocês Para poder fazer Todo o conjunto Com o mapa Então a gente teve Que ter essa parte De fluxo de entrada E tomar muito cuidado Com a parte de fluxo de saída Para não ter nenhum Problema de quebra Vamos falar O que vem aí Pela frente Nesse projeto O que vocês tentem fazer Em questão primeiro De estética O que vai vir Para esse carro Já está para chegar Um jogo de mola esportiva Zayback A suspensão Vai para o M3 Somente mesmo Para dar uma sentada No chão Porque os avançadores Escalos são muito bons Inclusive para a pista Mesmo vertical Junto com as peças Que vão vir da Alemanha Nós iremos trazer O body kit Frontal Lateral E caseiro Da M3 Vai ficar pesado Também da Alemanha E também Vai vir junto Com a parte de freio Então Os quatro díspos As quatro pinças Todas da M3 Original Iremos estar apresentando Nesse carro também E aí colocando Já tem no Brasil aqui E a gente vai colocar O aerocupe Nele Para poder fazer O conjunto da obra Inteiro Galera Isso que é importante Nunca só pensar aqui Potência 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 Tem que ter freio Tem que ter suspensão Porque não adianta nada Se acelerar E não conseguir parar E aí É a proposta da Turim Fazer esse carro completo É que esse carro Ele vai fazer uma demonstração Fazendo capoava Mas ainda não vai Para fazer tempo Justamente Porque não tem A parte de freio Por mais que a suspensão Seja uma bola esportiva Ela dá uma sentada no chão Ajuda muito Então assim Fazer essa conclusão Da segunda etapa Que aí não depende Muito da gente Depende da importação Aí sim Ela vai estar entrando Na pista Assim como o Up Para poder realmente Ver tempo Do que ela vai estar Se vocês tiverem A lesão a esse vídeo Aqui Da BMW E curtirem Eu vou trazer Mais projetos Assim Porque eu curto Muito particularmente Eu estou há muito tempo Querendo trazer Esse tipo de conteúdo Para o canal Então Ter uma BMW Davi Um Up Um Go São universos diferentes Que a gente pode estar Trazendo para vocês Então Já peço aí Se ainda não é inscrito Se inscreva aí E se está gostando Já deixa o like aí Vamos embora E vou fazer um pedido Para vocês também Porque não adianta Só eu falar com o Ricardo Faz a pedida dele Em um onboard comigo Lá na fazenda capoava Dentro do meu Ó Eu tive o convite Aqui também Com certeza Ele faz um onboard Dentro da pista mesmo Para quem não Ainda não teve a possibilidade De ver no vídeo Como a gente corre Já faz o pedido Para ele também Que aí convence Ele de andar comigo Igual o meu Não é 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 Mas galera Então Vamos voltar A gente Então Acredito que Seja isso Sim Pode ser Hoje O projeto está Nessa situação Ela Foi bem mais rápida Do que eu imaginava Muitas peças A gente conseguiu Aqui no Brasil A Vale Acho que mais ajudou A gente foi a gente do Power A fazer o downpipe E o catchback Completo Fornecer para a gente Aí também Foi mais ou menos 2 anos de update O projeto E agora Como eu falei O segundo passo A gente depende realmente Da importação Então Não vai ser muito longo Mas Também vai ser o final Não vai ter muita coisa Assim A parte de firula Como nós falamos Vai ser um VCDS De painel De luzes Que nós queremos fazer Futuramente A parte de estética A parte de estética dela Eu não vou fazer Nesses gráficos Porque eu não sei Como vai vir Pode ser que já venha Completo Já no Blackpian E Eu acho que assim Não tem muito mais Do que fazer na própria BMW A BMW Hoje ela já vem Já vem com muita coisa Na verdade Ela é original Você pede de escapar Porque eu até brinquei Como é bonita Como é bonita É uma BMW Realmente ela já vem Já vem muito bacana Foi isso que chamou a atenção Da Tony Performance Para poder estar montando Esse projeto Para a gente Espero que Chegue logo As peças Vai sim Com certeza Vocês vão ver Esse projeto Andando na pista Pesada E também O Ricardo vai estar Com a gente Quando eu finalizar Para poder estar No Dinamoma E com certeza E fazer realmente A medição dela real Com a bobina Com a tela Com tudo Quanto que realmente Veio esse carro Isso aí Deixa eu me tirar Uma dúvida agora Gente Isso aqui está Sendo uma pergunta Resposta sim Nada programado Nada programado O câmbio Aguenta Esse câmbio É o câmbio Qual está o câmbio Ele é o F8 De oito anos Estados Esse carro Ele já era moderno A BMW Ela levou dez anos E agora que foi lançar O modelo novo Porém Só foi a estética Que mudaram Da 2020 A parte mecânica dela Continua sendo 184 cavalos O mesmo motor O mesmo câmbio A BMW acertou muito nisso A minha idade Para ela vir para o Brasil Ela limitou muita coisa Para ela entrar no Brasil Não vem no caso aí O porquê Que tem um foco aqui Então assim O ganho que nós conseguimos Com esse carro Qualquer coisa que a gente faz A gente ganha muito Porque a própria BMW Limitou para entrar no Brasil Então foi outro motivo Que a gente escolheu ela Então a gente está falando aí Ganho de 60 70 cavalos Fácil Sem muita dificuldade E o mais importante Para quem conhece A Turing Performance Nós hoje Somos uma empresa Que a gente visa muito A parte De hashtag Em Donas O meu up mesmo Ele tem mais de 3 mil quilômetros Só de track day Sem quebra O Jetta de corrida Que também vocês vão estar Vendendo que está aqui na oficina É um Jetta 211 Todo mundo fala de quebra Ele é um 6.2 original É um 6.2 original Foi colocado no bigback No stage 2D Mas miolo original Turbina original E é um carro de track day também Então a Turing Performance Se preocupa muito com isso De montar um carro De forte Dentro das limitações De Com segurança Com segurança Exatamente Para não ter quebra É um pouco difícil A gente falar em quebra A gente estava até conversando Em particular aqui Porque a quebra Não depende só do preparador Não depende do stage Não depende Depende muito Da sua manutenção E do jeito de condução Exatamente Porque não adianta nós Realizarmos a nossa parte E o dono dos carros Também não fazer a manutenção Que precisa Não usar produtos recomendados Pela porta Não vou nem falar Para o próprio fabricante Mas Normalmente quando os carros Vêm aqui para a oficina Eu converso com o pessoal Para a gente poder Estar mudando Algumas marcas De lubrificantes De filtros Justamente para manter O que nós colocamos no carro E Claro É uma coisa Que eu acho que é essencial Hoje Cabo original Às vezes sai de fábrica Zero quebra Tem um exemplo Agora pegando fogo Os novos 1.0 turbo Sim Então a gente não pode Generalizar Às vezes que Um tuner Quebrou o carro São vários fatores Nós Fazemos a nossa parte Até que eu falei O Ricardo Tem muitas coisas Que eles sabem Que às vezes Vem cliente Eu falo não Porque eu sei Que não vai dar certo E se for para fazer Somente para Por fazer Por fazer Eu prefiro não fazer A gente Ele acompanhou É o nome da Turin Performance Que vai estar no jogo Você mesmo acompanhou Em outros encontros Eu falando não Para várias pessoas Porque eu sei Que não vai dar certo Então eu prefiro não fazer E isso é a Turin Performance Isso é a Turin Performance E acho que é isso Galera Mais uma vez O mapa Esse carro aqui Diferente do Jetta Por Jetta de Corrida Ah sim Ele foi feito Um mapa Em cima do Pigback Certo Nós utilizamos Um Pigback Programável Então ele tem Ele dá para fazer Receita Em cima do Pigback Não é um Pigback Que você joga lá E tem mapas Pré-definidos Não Tanto que dependendo Da pista Que ele vai correr Eu reprogramo na hora Eu faço um Pigback Na hora Ou no mapa dele Para saber Qual pista A gente sabe mais ou menos Hoje Qual mapa vai usar Nesse caso Nesse caso Foi realizado Um remap Via OBD2 Direto Na ECU Não é um Pigback No caso do Jetta Galera Eu acho que Está mais que explicado Se você gostou Desse vídeo Já deixa o link Eu vou deixar o contato Do Renato E da Turin Performance Aqui na descrição Do vídeo Se você quiser Entrar em contato Se tiver uma BMW Se tiver um Up Se tiver um Jetta Pode trazer aqui Que ele vai te atender Da melhor forma possível Ou até mesmo Qualquer dúvida Que chegar Que a gente puder Estou ajudando vocês Pode contar com a gente A Turin Performance Senão ele já é uma família Quando a gente vai no Black Bay No mínimo Às vezes nove carros São os clientes Vão junto Então Hoje a Turin Performance Tem uma equipe E família Acima de tudo Nós não vamos lá Somente para Para estar correndo Ou algo parecido Não Não é assim que Nós agamos É assim que nós trabalhamos É isso aí galera Um abraço Renato Valeu Obrigado Obrigado Um abraço a todos aí Espero que vocês tenham gostado do vídeo